Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. As informações das famílias do Bolsa Família, essas informações já estão no Cadastro Único. Então nós vamos olhar o Cadastro Único, ver quais são as famílias do Bolsa em extrema pobreza que tem crianças de 0 a 6 anos e vamos fazer o crédito dos recursos adicionais na conta dessa família. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música